Para a Ação Férias Segura, ela é desenvolvida em todo o estado, ela acontece no período de férias escolares, ela parte do princípio que nesse mês de janeiro, em férias escolares, muitas pessoas deixam suas casas, viajam, principalmente a lazer, e nesse momento pode acontecer delitos. Então a gente reforça o policiamento em toda a cidade, a gente incentiva a cita de proteção preventiva, que já são formadas em diversos bairros, e está nos ajudando também com informações relevantes, para evitar que a gente tenha incidência criminal elevada nesse mês de janeiro, durante o período de férias. O meio de contato com a polícia militar emergencial, para ter uma atuação imediata da polícia, é o 190. É um telefone que ele atende 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a nossa orientação é nas próprias redes, que tem na grupo do WhatsApp, tem outras formas de contato lá, mas não é para emergência. Para emergência o ideal é ligar no 190, porque a gente vai ter oportunidade, mas não é atuação de imediato para fazer aquela intervenção. Os grupos das redes de proteção, igual você falou, primeiro, que nem toda a comunidade está inserida nessa rede de proteção, embora a gente tenha aberto aí, tem possibilidade de abrir diversas outras redes, e a gente trabalha inclusive para isso. Mas mesmo assim, não é ideal naquele grupo ali ter um acionamento aí para a sessão de emergência, porque a gente não tem monitoramento 24 horas daqueles grupos. O 190 sim, qualquer momento que o pessoal for, quiser ligar a cela, será atendida, e a gente vai enviar a viatura no local. Com certeza, a nossa região é uma região eminentemente rural, a gente reconhece e valoriza a importância do nome do campo para todos nós, porque nos alimentam no dia a dia, que no caso de patrocínio gera riquezas para a própria cidade, e sabe que a economia do município está muito vinculada a essa produção agrícola, e diante de não ter operação safra, que está sendo planejada, vamos discutir aí, tanto com os policiais que já trabalham no patrulhamento rural, que já é um portfólio que a gente já presta há algum tempo, mas com os próprios produtores e empresários do setor, para que a gente faça o melhor custamento possível e realmente a produção de segurança ao longo do campo. Sim, eu já trabalhei em patrocínio de 2007 até 2010, foi quando instalou o 46º Batalhão aqui. Antigamente tinha somente uma companhia de polícia, ela foi levada a batalhão quando eu vim trabalhar aqui, por três anos. A nossa passagem agora aqui pela segunda vez, a gente pretende dar continuidade ao excelente trabalho que era desenvolvido aqui pelo comando anterior. Nesse trabalho havia parceria com diversos órgãos, tanto público quanto privados, a gente cita aqui a Prefeitura Municipal, a Câmara, o Poder Judiciário, o Ministério Público, Polícia Civil, Conselhos de Segurança, Sindicato de Produtores Rurais, enfim, a sociedade de forma geral também participa da segurança pública, ninguém faz segurança pública sozinho. A gente pretende investir nessas parcerias, desenvolver, continuar os projetos que estão aqui em desenvolvimento, porque são muito bons, para que a gente possa fazer uma cidade cada vez melhor.